Se uma já é babado, confusão e gritaria, imagina duas! Oi pessoal, eu sou a Lari Trix e hoje vamos falar sobre duas constelações muito interessantes. A ursa menor e a ursa maior. A ursa maior é uma constelação que representa a figura de um urso e é uma das mais conhecidas do céu. A ursa menor é uma constelação que também representa um urso, mas é menor e menos brilhante que a ursa maior. Lógico que é fácil, né? Sabe aquelas estrelas que formam uma carinha no céu? Pois é, elas fazem parte da constelação da ursa maior e são conhecidas como carro de bois ou carroça. E além disso, esta constelação é o lar da famosa nebulosa da coruja, uma nuvem de gás e poeira que se assemelha à forma de uma coruja e é considerada uma das mais incríveis e impressionantes nebulosas do céu. Ela é alvo de muitos astrofotógrafos e a ursa menor, mesmo menor, também tem sua importância. Ela é conhecida como a pequena ursa e contém a famosa estrela polar, que é usada como referência para a localização do norte, no hemisfério norte. E aí vai a fofoca mitológica. Na mitologia grega, a ursa menor representa Calisto, uma ninfa que foi transformada em urso pela deusa Hera, porque elas não se bicavam e entre outros conflitos que elas tinham. Mas e aí? Gostaram de saber mais sobre essas rendíssimas constelações? Então não deixem de olhar para o céu para procurar pela ursa menor e a ursa maior. Até o próximo vídeo!